DJ Cabinho do Imbura, esse sim é moral Stephanie França, Luane Vital Eu jurei pra mim Que não ia mais cair na sua conversa É sempre a mesma história Você me trai, eu te perdoo Depois de um tempo, você faz de novo Não vou mais aceitar Escuta o que eu vou te falar Eu já topei, topei da vida com você Não quero olhar na sua cara Pega as suas coisas e vaza Eu já topei, topei da vida com você Não quero olhar na sua cara Pega as suas coisas e vaza É o DJ Cabinho do Imbura, insuperável nas produções Eu jurei pra mim Que não ia mais cair na sua conversa É sempre a mesma história Você me trai, eu te perdoo Você me trai, eu te perdoo Depois de um tempo, você faz de novo Não vou mais aceitar Escuta o que eu vou te dar Eu já topei, topei da vida com você Eu já topei, topei da vida com você Eu já topei, topei da vida com você Não quero olhar na sua cara Pega as suas coisas e vaza Eu já topei, topei da vida com você Não quero olhar na sua cara Pega as suas coisas e vaza Porém, não quero olhar na sua cara